Oi, eu sou o Dinárcio Albuquerque Filho, um dos autores do livro Misterioso Sul, Lendas e Poemas. Eu faço parte do projeto Escritor na Comunidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que está presente na Feira do Livro de Caxias do Sul. E vou ler para vocês um poema meu do livro Misterioso Sul. Chama-se Alma Vagamunda. No Pirapó, onde os peixes saltavam ornamentais, nas cachoeiras do rio Ijuí, lá pelas missões, vivia o índio guarani. Tímido e triste a anguera, fantasminha camarada, nem parentesco tinha com o malvado, a anguera, diabo manhoso, ardiloso bandeirante. O anguera daqui vivia quieto, escondido pelos cantos, mas os padres, sempre em nome de seu Deus, batizaram-no a contragosto. Eles chamaram o generoso e, sem ninguém perceber, o jovem índio deu ao Deus, ao seu espírito bondoso, e aquele serzinho que fugia de festas, domingueiras e celebrações. Agora só quer saber de bebidas e confusões. Mas jovem morreu. Porém, basta tocar a viola, a viola tocar um acorde, sem a presença do violeiro que não há quem discorde. Foi o generoso, um dia fantasminha triste, que hoje levanta saias e dá risadas. Faz xiste, faz a cabeça, faz pular o coração das meninas, como os peixinhos no pirapó, lá nas missões. E, enquanto não descansa, é alma vagamunda, paga pecados que não cometeu, rindo solitária porque sozinha viveu. E, depois de morta, não encontra a paz que o Deus jesuíta prometeu.